Olá, pessoal, bom dia a todos vocês. Nós estamos aqui para dar início a mais uma videoaula. Nós estamos começando o quarto trimestre com essa videoaula de hoje. E vou falar um pouquinho para vocês sobre a escravidão negra, sobre como se deu o processo de escravidão e resistência a esse modelo de servidão que foi implementada no Brasil durante todo esse período aqui de Brasil colônia. Então, vou trazer para vocês aqui alguns aspectos sobre a escravidão e sobre o processo de resistência a esse modelo social. Então, a troca da mão de obra indígena pela negra africana. Então, durante esse período, do início do processo de colonização no Brasil, era utilizada a mão de obra indígena. E aí, como os índios causavam muita resistência e não conseguiam muitas das vezes lidar com o trabalho exercido aqui, que os colonizadores, os portugueses, foram substituindo a mão de obra indígena pela mão de obra negra africana. Então, aos poucos, foi havendo a substituição aqui pela negra africana. O sucesso da lavoura caraveira passou a exigir cada vez mais mão de obra. E aí, os negros africanos já sabiam lidar com o processo de agricultura. Então, com o aumento da atividade da lavoura caraveira, foi havendo, então, a necessidade da substituição da mão de obra. Assim, os senhores de engenho começaram a importar escravos negros da África para o Brasil. Então, com o aumento da lavoura caraveira, foi havendo, então, a necessidade da mão de obra escrava. E aí, os senhores de engenho, então, começaram a exportar os negros da África para trabalhar como mão de obra escrava. Por que a mão de obra indígena é substituída pela mão de obra africana? Há algumas razões dessa substituição da mão de obra indígena pela africana. A. Os índios eram rebeldes e recusavam a trabalhar e eram protegidos pelos jesuítas, que eram os padres que estavam no Brasil naquele momento do processo de colonização. B. O negro africano era mais forte, obediente e era acostumado ao trabalho pesado na agricultura. Daí, a necessidade da substituição do índio com o negro africano. Porém, a realidade era outra. O tráfico de negros era um comércio muito lucrativo para a burguesia. Por isso, a substituição da mão de obra. Porque era um comércio altamente lucrativo. Por isso que foi havendo, então, a substituição. Porque a burguesia, os comerciantes burgueses, lucravam muito com essa prática. Por isso, foi havendo, então, a substituição. Para o governo e, principalmente, para a igreja, que lucrava ao abatizar os escravos antes de embarcar para o Brasil. Então, ambas as sociedades lucravam aqui com o trabalho escravo. Então, era um trabalho alta, era uma atividade, era um comércio altamente lucrativo. Como os negros eram transportados para o Brasil, os negros eram transportados em navios, chamado de navios negreiros, conhecidos como tondeiros, que eram, então, destino à América. O continente americano foi um dos lugares que mais recebeu a mão de obra africana, tanto na América do Norte quanto na América do Sul. Como era um navio negreiro? Como os escravos eram transportados? Os escravos eram caçados como os animais, acorrentados na África e depois embarcados através dos navios chamados de navios negreiros. Ali, nesses navios negreiros, ou tumbeiros, chamados de tumbas, eles eram todos amontoados. Dessa forma desumana, os escravos negros eram transportados para a América dentro de navios extremamente de forma desumana. Antes do embarque, os negros eram batizados pela Igreja Católica e muito lucravam, pois ganhavam por cabeça que batizavam. Após dois ou três meses de viagem, chegavam aí ao seu destino. É claro que os que sobreviviam ao horror da viagem. Então, como a viagem era algo desumano, sem condições de higiene, sem condições de humano nenhum, muitos não chegavam vivos aqui ao seu lugar de origem. Ao desembarcarem, eram levados para o mercado de escravos, onde seriam negociados e comprados pelos senhores de engenho. Os negros ficavam à espera de compradores como se fossem mercadorias, e eles eram chamados de peças. Aqui vocês podem observar à esquerda a imagem de um mercado de escravos. E ele, então, era tratado como peça. Aqui era vendido como peça. Os negros eram as mãos e os pés do senhor. Então, os escravos, eles eram, metaforicamente, a mão e o pé do senhor, porque era ele que fazia tudo, desde o trabalho doméstico até o trabalho nas laburas. As mãos, porque realizavam todos os trabalhos, desde a derrubada da mata até a produção de açúcar. Os pés, porque eram os meios de locomoção do senhor de engenho. Então, o senhor de engenho se locomovia de um lugar para o outro, carregado pelos escravos africanos. Os escravos eram utilizados em todas as funções, nos serviços domésticos, na lavoura, derrubando a mata, plantando e produzindo açúcar, e até nas atividades urbanas, na construção de fontes, de ruas e de obras públicas. Como os senhores convenciam o negro a trabalhar? Para convencê-los a trabalhar, os senhores usavam vários métodos de catigos e de torturas. Vamos conhecer alguns desses métodos? Então, nós temos aqui o açoite, que é um chicote feito de cinco tiras de couro, retorcido com nós, era utilizado para punir pequenas faltas ou acelerar o ritmo de trabalho. Chicote de ponta chamado bacalhau. Eles eram amarrados no tronco, aqui, que era esse pau, e ali ele era açoitado, ele apanhava. A grande maioria, o açoite, era um próprio outro negro, e às vezes um negro liberto, que fazia esse açoite. Depois tinha o viramundo. Foi o nome dado a um instrumento de tortura e humilhação, usado em vários países. Os escravos permaneciam presos e indefesos aos ataques de insetos e ratos, com contato com sua urina e fezes, isolados no barracão, até o senhor resolver soltar. Aqui, gente, então, eles eram colocados nesse viramundo, e ali ele permanecia presos, indefesos, aos ataques de insetos, que vinham através das urinas e das fezes. Essa imagem, gente, é de um artista chamado Jean-Baptiste Debré, que foi, inclusive, um dos franceses que foram convidados a vir para o Brasil para pintar e retratar o cotidiano aqui do Brasil colônia. Máscara de Flandes, usado para a punição de furto de alimentos, alcoolismo, ingestão de terra e na mineração de diamante. As máscaras poderiam cobrir todo o rosto ou só a boca. Aqui, então, era essa máscara de Flandes. A gargalheira, colar de ferro para os fujões. instrumentos de ferro usados para maltratar os escravos eram colados correntes, algemas, cadeados, tudo para torturar os negros. Também existia a palmatória, que era um objeto que parecia uma colher com furos nas pontas e era dada palmada nas mãos aqui por algum cativo cometido. Agora, nós vamos falar do processo de resistência, porque os escravos não concordaram e não se sujeitaram de forma pacífica à situação em que eles viviam. Então, houve muita resistência, houve muita revolta e houve muita fuga. Como os negros resistiam à escravidão? As mulheres provocavam o aborto para livrar os filhos da escravidão, envenenavam a comida de seus senhores, suicidavam-se, quebravam os maquinários do engenho, ateava fogo na plantação ou na casa grande, fugia para a mata, deixava-se morrer de banzo, doença depressiva que levava à morte. Era o não querer viver mais. Então, eram chamados de banzo. O trabalho de um capitão do mato para capturar os negros que tentavam fugir, os senhores empregavam profissionais especializados na captura de escravos. Eram os capitães do mato que se recebiam por peças recuperadas. Então, na medida que o capitão do mato conseguia recuperar uma peça, ele era remunerado pela quantidade de peças que ele recuperava. A capoeira era uma arte marcial, uma luta com as pernas que o negro praticava para lutar contra os capitães do mato, muito parecido com uma dança. Tanto é que os senhores de engenho achavam que essa luta era uma dança. Um dos lugares que mais recebeu escravos fugitivos foi o Quilombo dos Palmares, que representa para a história dos africanos aqui no Brasil o símbolo de resistência negra. Então, o Quilombo dos Palmares é considerado aqui na história como um símbolo de resistência do povo negro. O Quilombo, o que é um Quilombo? Era uma comunidade formada por negros, índios e até brancos pobres que fugiam do trabalho forçado, que era a escravidão. Os Quilombos eram uma forma de sobrevivência e resistência à escravidão. e eram organizados em locais de difícil acesso, dentre das matas e longe dos centros urbanos. Quilombolas eram os habitantes dos quilômetros. Observação, durante o período colonial tivemos centenas de quilômetros espalhados pelo Brasil, porém o mais famoso foi o Quilombo dos Palmares. O maior quilômetro foi o Quilombo dos Palmares, localização Serra da Barriga, Estado de Alagoas. O nome Palmares está ligado a Palmeiras de Pindoba, que era muito farta na região aqui na Serra da Barriga, em Alagoas. O Quilombo dos Palmares foi organizado por Ganga Zumba, mas foi imortalizado pelo seu sobrinho Zumbi dos Palmares. O verdadeiro líder Quilombo dos Palmares, filho de uma princesa africana que tornou-se escrava no Brasil. Embora tenha nascido livre, foi capturado quando tinha por volta de sete anos de idade. Entregue a um padre católico, recebeu o batismo e ganhou o nome de Francisco. Aprendeu a língua portuguesa e a religião católica, chegando a ajudar o padre na celebração da missa. Porém, aos 15 anos de idade, voltou para viver no Quilombo e lutar pelo fim da escravidão. E aí nós temos então uma estátua Zumbi dos Palmares e é considerado o líder negro de todas as raças. Como os quilombos sobreviviam? Da prática da agricultura, sendo que o excedente, o que sobrava, era comercializado com as vilas e povoados vizinhos, em troca de armas, munições e outros produtos. O Quilombo dos Palmares chegou a ter cerca de 30 mil habitantes e acabou se tornando símbolo da resistência negra no Brasil. Para o governo, era preciso destruir o Quilombo. Assim, os governantes enviaram várias expedições para destruí-lo, mas todos fracassaram. Após 70 anos de resistência, o Quilombo de Palmares foi finalmente destruído por Domingo Jorge Velho, um bandeirante paulista contratado pelo governo para destruir o Quilombo e capturar o Zumbi dos Palmares. O Quilombo foi destruído, mas Zumbi, desta vez, conseguiu escapar e fugiu pela mata, criando uma pequena aldeia onde sobreviveria com outros negros. Zumbi acabou morto em uma emboscada em 20 de novembro de 1695. Zumbi dos Palmares se tornou então símbolo da resistência e luta contra a escravidão. Lutou pela liberdade de culto, religião e prática da cultura africana no Brasil colonial. O dia da morte, 20 de novembro, é lembrado e comemorado em todo o território nacional, como o Dia da Consciência Negra. Em 9 de 1 de 2003, foi promulgada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Lei nº 10.639, que instituiu o dia 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra, em homenagem a um dos líderes da história do Brasil, que é o Zumbi dos Palmares. Um dos campos de trabalho aqui do escravo foi o engenho. O engenho foi esse lugar que mais utilizou a mão de obra do escravo negro. Aqui nós temos então uma imagem representando como que era esse engenho, que era onde era industrializado aqui o açúcar, onde a cana era produzida e era industrializado aqui e era comercializado depois com a Europa. Então, vamos conhecer um pouquinho do engenho, que foi esse lugar muito utilizado aqui pelos colonizadores portugueses. isso aqui é uma reprodução do engenho de Pernambuco, aqui que é uma reprodução de uma fazenda de engenho. A sociedade do açúcar, como que era formada aqui a sociedade do engenho, chamada também de sociedade aqui do açúcar. A família patriarcal, que era o senhor de engenho, respeito, comando, poder de vida e de morte aqui sobre o núcleo familiar. Eram os que eram, então, seus agregados e os escravos. Era uma sociedade machista, a que a mulher tinha posição inferior de obediência e submissão. A sociedade era rural, a população concentra-se nas fazendas. Existia o modelo aristocrata, que era a nobreza da terra, que era a elite local. A religiosidade forte, mística, conservadora e cristã, preconceituosa com o acordo com a religião e com o trabalho. Era uma sociedade excludente com o negro, com o índio, com o judeu e com o metiço. E era uma sociedade escravocrata, que usavam aqui o índio e o africano como escravo. a sociedade do açúcar. Então, nós temos aqui algumas imagens desse artista que eu falei para vocês, que é o Jean Batiste de Bré, que era aqui baseado como a sociedade do açúcar. O mundo do açúcar utiliza o trabalho escravo, as motivações. Aqui era uma pequena população na Europa, Portugal. A mentalidade mistrocata do europeu querer utilizar o trabalho escravo. Existia aqui uma depreciação do trabalho manual. A produção era feita aqui em grande escala, porque utilizava bastante a mão de obra. Utilizava-se pouco incremento tecnológico, na contramão da história e da Europa, que era já bastante desenvolvida industrializada. Utilizou-se o trabalho escravo na Idade Antiga, na Idade Média, alguns cegos e na Idade Moderna. Utilizava-se o trabalho livre, porém, lucrava-se com isso. E, aos poucos, vai haver então a substituição do índio pelo africano. Os índios eram protegidos pelos padres jesuítas. Há uma resistência cultural dos índios, porque eles acreditavam que os índios tinham preguiça. A doença aqui, que era a mortalidade dos nativos, que foram doenças inclusivas trazidas pelos portugueses. O índio fugia para as florestas, por isso, dessa substituição da mão de obra do índio pelo negro. Os negros descendentes de Kahn e de Caim, por isso que eles deveriam ser utilizados como escravos. Dificuldade dos negros de fugir mais resistentes às florestas. Utilizou-se muito o trabalho, o comércio dos trabalhos escravos, que era muito lucrativo. Uma das principais povos que foram traficados para o Brasil foram os bancos e os sudaneses. Aqui, nós temos um mapa com a rota do tráfico negreiro para o Brasil, para a América do Sul e para a América do Norte. Os negros eram trazidos nesses navios negreiros, também chamados de tumbeiros, de tumba, que parecia realmente uma tumba. E aqui, nós temos os mercados de escravos. Quando os escravos chegavam ao Brasil ou à América, eles eram levados para esses escravos negreiros. dominações dos negros, landinos, aculturados, conheciam a língua. Os moçais, recém-chegados da África. Os crioulos, negros nascidos aqui no Brasil. Os mestiços, filhos de negros com brancos e índios. Do campo, eito, trabalhavam na lavoura. os domésticos, casa grande, cuidados, que eles eram responsáveis para cuidar da casa grande. O de ganho, que era responsável pelo artesanato, os vendedores de tutu, os pretos porros, que eram os aporreados livres e libertos. O de aliguel, que eram os empréstimos de escravos e outros. E as amas de leite, que serviam para amamentar as crianças aqui alheias. E aqui nós temos então algumas imagens aqui de como que o negro viviam aqui nas fazendas de engenho. Aqui vocês podem ver à esquerda os troncos e à direita as senzalas, onde os negros viviam. Aqui mais senzala. Os escravos de ganho, então aqui imagens de escravos de ganho, que eram vendedores, vendiam os quituis, frutas aqui nas ruas. Os escravos de ganho, mais imagens aqui de escravos de ganho fazendo os serviços domésticos. Aqui mais imagens de escravos de ganho. A escravidão, as jornadas de trabalho eram de 14 a 18 horas por dia. Eles viviam através dos cartigos e maus-tratos diários, punições preventivas, pedagógicas, o cartigo no pelourinho, que não era o tronco, a senzala, que era o símbolo da inferioridade social, a diferenciação, a acionalidade de pele e existia muito trabalho e discriminação. Aqui o tronco no qual eles eram catigados, então a punição de negros no calabouço em 1822, as punições no calabouço são assustadoramente severas, que o senhor humano mandaria para lá um escravo que não fosse irremediável. Aplicação do cartigo do açoite, as formas de resistência e escravidão. Nós tínhamos o banzo, doença da saudade, que era o sentimento da melancolia, fugas das fazendas e formações de quilombos, revoltas, greves, motins e rebeliões contra os senhores e capatais, sabotagem nas engrenagens e incêndios nos canaviais e cafezais, preservação da cultura afro, culto, religião, culinária e costumes, praticavam a capoeira, a dança, a arte, a luta e a resistência, que é a busca pela liberdade, que era as alforrias. Aqui vocês vão ver mais algumas imagens do cotidiano da escravidão. A escravidão é um legado negativo da escravidão. o que se tem de forma negativa aqui da escravidão é o preconceito de cor, o racismo que ficou muito presente na sociedade, a depreciação do trabalho manual, a discriminação social, a diferenciação social entre negros e brancos e a naturalidade em explorar o abuso sexual aqui da empregada. O legado da escravidão. E aí eu termino então com essa frase de Alexandre Ferreira que diz o seguinte, esse legado não menos importante do que os vinculados à arte, à culinária, à construção de edificações, à religião, enfim, ao desenvolvimento de uma cultura abertiça, acabou por nos marcar efetivamente como um povo que tem desigualdade enraizada na sua cultura. Então, um triste legado aqui deixado da escravidão é o preconceito, é o racismo que, infelizmente, está muito enraigado na nossa sociedade nos dias atuais. E aí eu finalizo com essas imagens que são as marcas deixadas aqui pela escravidão no Brasil. É um passado triste, que não é um passado alegre, que não é um passado feliz da gente revivê-lo, que é um passado de discriminação, um passado de preconceito com relação a esse povo que muito fez pela nossa cultura aqui. E aí eu termino essa videoaula com essa imagem aqui da escravidão no Brasil. Qualquer dúvida que você tiver, vocês podem me consultar. Fiquem com Deus, até mais e até a próxima aula.